O canal, hein? Thalita Cabral, TV, tô aqui com ele, Atush, minha gente! Valeu, Thalita! Aí sim, aí sim! Daqui a pouco teremos peps roubar aqui, hein? Mundo multipolar, Deus dolariza! Deus dolariza! Deus dolariza o Brasil! Vai mais, Atush! Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Então, pra você valorizar, por favor, me ajude a dar mais relevância. Deixa um like, comenta, compartilha, ajuda muito. Se inscreve no canal, pra eu saber que você tá curtindo. E também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política.